Galera, o que acontece? Pra quem caiu agora de paraquedas, não tá entendendo nada, eu tenho como objetivo tentar rodar o mapa do Vice Online em apenas 3 minutos e meio. Sim, família, eu tenho que rodar essa cidade inteira, essa cidade toda, em apenas 3 minutos e meio. E pra isso, vou soltar o cronômetro e iniciar a minha corrida em 3, 2, 1. Foi, vamos lá. Nossa, agora já começou. Só que pra isso dar certo, eu não posso bater em nada, nem capotar o meu carro. Esse é o lado ruim, velho. E eu tenho que ser, tipo assim, muito drifteira a raiz, velho, muito drifteira a raiz. Às vezes, se eu correr menos, é melhor, entendeu? Ó, 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 ó. Pronto. Acerela, acerela, se continuar nesse nível, Paulizinha, tudo tá maravilhosa. Já se passaram aí 40 segundos da minha corrida. Não, 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 eu não posso perder meu carro de novo. Quase foi de F. Passaram-se quase 1 minuto da corrida, eu sinto que eu não saí de lugar nenhum, velho. Eu sinto que eu não saí de lugar nenhum. E, ó, se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever aí embaixo, compartilhar com os amigos. É vídeo todos os dias, live também. Então, participe, fica por dentro pra não perder nenhum conteúdo, hein. Ó, já se passaram aí 1 minuto e 20, quase 1 minuto e meio. Eu tenho, na teoria, 2 minutos apenas. Não sei se dá um tempo bom, juro pra vocês, eu não sei. É como se eu tivesse indo que rodar o mapa do deserto todo, gente. Caraca, Poliane, você não pode perder seu uso de carro, cara. Se meu carro virar, eu tô lascada demais. Noja, meu Deus. Aí, pronto, pronto, pronto. Reestabeleci o carro e tá na posição dele normal. Aí, ó. Ó, tamo indo, hein, galera. Acho que vai dar tempo. Se passaram 2 minutos, eu tenho 3 minutos e meio pra tentar competir. Como, sei lá, terminar essa competição. Eu ia falar competir, não faz sentido. Mas eu acho que vai dar tempo, galera. Acho que vai dar tempo. Óbvio que eu não posso elogiar o meu próprio tempo. Porque se eu elogiar, eu tenho chance de virar esse carro. Jogar ele dentro do mar. Olha, se passaram agora 2 minutos e meio, hein, galera. 2 minutos e 40. Ai. Ai, me atrasou. Não, 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 carro não. Sério isso? Tá, eu dei o tempo ainda. Não, eu quase fiz um... Roda, Regina, roda! Caraca, aquilo ali me prendeu, véi. Mas ainda assim, eu acho que vai dar bom. Putz, eu tenho exatamente 30 segundos pra fazer essa reta final. 30 segundos. E aí, desgrilo. Eita, prela. Olha o pau quebrando. Uou! Exatamente 3 minutos e 14. E basicamente 3 minutos e 15. Conseguimos aí fechar com chave de ouro. Conseguimos bater a nossa meta de tempo pra rodar a cidade inteira. Isso foi maravilhoso. Eu mirei em 3 minutos... Calma aí, se eu tirar só esse helicóptero daqui, véi. Eu mirei em 3 minutos e meio. Fizemos em 3 minutos e 15. Então não esquece de deixar o like, de se inscrever embaixo, de compartilhar e participar das lives e dos vídeos. Beleza? Obrigada por ter assistido. Tamo junto. É nóis!